Estamos iniciando a videoaula 572, bico para secador de cabelo, colaboração nesta aula do projetista Wilson, um amigo meu, Inventor 2024. Aqui está o bico de secador, também parecido com o bico de aspirador de pó e suas medidas em 2D. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimus IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, estamos no modelo 3D, aba 3D, iniciar esboço 2D, plano XY. Um retângulo por um ponto central, digite 20, tab 5, encerrar esboço. Um plano com deslocamento, selecione o plano XY, vou dar um ESC, deslocamento, selecione o plano XY, menos 14, ok. Neste plano, botão direito, novo esboço. F7, um retângulo por um ponto central, eu tenho 10 de comprimento, tab 4 de altura. Encerrar esboço, vamos tirar aqui a visibilidade, vamos no comando Transição ou Loft, seleciono este perfil e depois este, condições, condição de direção, no perfil 1, coloque em condição de direção, 90 graus, ok. Ele faz este raio, muito bacana. Vamos aqui, deslocamento, XY, menos 25, e dê ok. Neste plano, botão direito, novo esboço, F7, ou ative aqui. Um círculo, Z6, encerrar esboço. Vamos tirar a visibilidade aqui na árvore. Plano com deslocamento, plano XY novamente, menos 7. Neste plano, botão direito, novo esboço. F7, um círculo de 4.5. Encerrar esboço. Vou tirar esse plano aqui na árvore, a visibilidade. Neste corpo, vou tirar a visibilidade do corpo sólido. Ficou só os esboços. Ficar, Transição, selecione aqui e aqui. Condições, esboço 3. Condição de direção, no esboço 3. Condição de direção, 90 graus, ok. Ele faz. Agora vamos aqui, ative. Visível, aí ele volta. Ele criou essa curva. Arredondamento, de 1.5 nessas arestas. Ok. Arredondamento, de 7. Aqui. E dê ok. Ok. Vamos agora em casca. O comando Shell. Está aqui. Casca. Vou colocar ponto 5. Selecione aqui e aqui. Muito bacana esse comando. E dê ok. Arredondamento, de 0.5. Vamos dar ok. Podemos esticar um pouco, se quiser aqui, fazendo um perfil reto. Eu vou deixar assim mesmo. Selecione o modelo, padrão, bibliotecas de aparência Autodesk. Você tem mais aparências. Você tem mais aparências. Anodizado vermelho. Em visualizar, podemos mudar luz na tela, a partir da versão 2021. E assim finalizamos o bico do secador. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like. Assim vai ajudar a mim e a outras pessoas a assistir esse vídeo. Muito obrigado a todos novamente e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí